Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar falando sobre o período de chuva, né? Esse final de semana foi registrada chuva em alguns municípios aqui do Rio Grande do Norte. E aí a gente vem com aquela expectativa de que venha um bom inverno para 2017 e acabe, pelo menos, minimize com os efeitos da seca de cinco anos que a gente vem passando, né? É, qualquer chuvinha anima, né? A gente, depois de cinco anos aí de seca, de problemas aí, de municípios em colapso, colapso no abastecimento de água, a gente sabe que não está chovendo até agora o que deveria chover. A gente já está em dezembro, terminando o ano, e aquelas chuvas que ocorrem em outubro, novembro, dezembro, a chuva do Caju e tal, pelo menos no litoral, elas não ocorreram. No interior, também não. O que animou muito foi a quantidade de cidades onde se registraram chuvas. E de estados também. Choveu aqui no litoral, no Agreste, no Alto Oeste, no Ciridó, em Mossoró e em cidades expressivas. E as pessoas ficam colocando nas redes sociais as chuvas, imagens das chuvas, fotos. Aí dá uma ideia de que a animação está boa e a gente tem que acreditar que o inverno esse ano seja melhor do que nos anos anteriores. Mas talvez tenha chegado o momento de, com chuva na expectativa, ou até além da expectativa, ela seja bem aproveitada. Talvez tenha chegado o momento da CAERN, de órgãos governamentais, a Agência Nacional da Água, a ANA, promoverem aí uma campanha para usar bem a água. Porque a água vem, vai encher alguns reservatórios e ninguém sabe, nesses próximos anos, como é que vai ficar a situação. Porque há pesquisas que indicam que a situação no Nordeste, aqui no semiárido, é que dificilmente deixará de ocorrer uma queda no índice pluviométrico. Então é importante aí, até repor mesmo, dar uma certa segurança no abastecimento de água durante todo o ano, as pessoas, é casa que tem cisterna. Logo na primeira chuva já tem que lavar a cisterna para receber a água. Essa água que está sendo represada dessas primeiras chuvas, tem que ver como é que ela vai ser distribuída nesses próximos meses. E acreditar realmente que venha chuva o suficiente para, pelo menos, até o final do próximo ano, 2017, ou seja, daqui a 12 meses, não ocorra situações de colapso. Porque há uma expectativa, uma previsão, um anúncio oficial, que até o final de 2017, virá para o Rio Grande do Norte a água do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco vai ter aí um trecho, que era o último trecho que faltava para trazer água para o Rio Grande do Norte, que deve ser concluído nesses próximos meses. Mas mesmo quando esse trecho for concluído, que a água vier do São Francisco, precisa ter uma relação do consumidor com a água diferente do passado, até porque aumentou muito o consumo de água, não apenas pelo crescimento da população, mas pela distribuição agora com essas adutoras, há uma distribuição maior do que aquela distribuição que havia. E a gente tinha situações extremas de colapso em determinadas cidades, mas tinham cidades que continuavam sem ter problema com água. Com essas redes aí que fizeram de adutoras, está tirando de onde tinha, sem nunca ter apresentado problema, e que agora já começa a ter necessidade de racionar a água. A partir da barragem mais importante, do reservatório mais importante, Armando Ribeiro Gonçalves, passando pela de Santa Cruz, a gente sabe que precisa ter um controle da água. E esse controle já está sendo feito e não deve ser negligenciado. Com chuva e principalmente sem chuva.